E a terceira, Membro Unidade de Trânsito Nacional para a Operação Getancareta Deputado Ida, que não sabe matrícula para a Tratória Letra e a Área Branco Nacional Ultramarino BNU, que cumpre o Regra Código Estrada Número para a Rígida Rua Tolo, art. 0, essencial. Além disso, em PDM, a OANF se refere. Também, Membro Polícia Trânsito, como o Hacbésicba Condutor, que sustentam documentos para a carretera, mas com o motorista Lallori, que a Polícia prende o Condutor na carta de condução. Entretanto, Polícia Mós recolha o motorista de transporte privado Cira Celo, que nem a carta de condução. Também a cumpre-se na trânsito, a nessa área de Tocolai, no Ia Banco Mandiri. Tua tabela, infração, lallori, documentos, viatura, se selo multa, dólar nem, todo dólar todo nulo. Napoleão Severo, Israel da Costa de Iemén.